E aí pessoal, tudo bom? Aqui o Sardar de Nozo, hoje um passinho melhor do que a sala de casa, né? E a gente vai começar a falar então aqui dos protozoares e das protozoanoses. Eu deixei para falar de protozoares junto com as protozoanoses, para a gente encaixar o grupo e a doença correspondente, certo? A gente vai começar o primeiro grupo de protozoares, então, que são os chamados ciliados. Ciliados, o nome é bem óbvio, se o nome é por sírios, não tem sírios para a locomoção. São protozoares aquáticos, e são protozoares que têm as células mais complexas dentro do grupo. A gente pode dar uma olhada interessante aqui, ó, nessa região chamada de citóstoma, como se fosse a boquinha do protozoar. E onde ele começa, então, o processo com a ocitose, faz a digestão pelo vácuo gestivo, pelo isossomo, e por fim ele vai eliminar para um poro especial pepígico, ou poro anal, que ele vai permitir a saída, então, ali das excretas por parte desse protozoar, certo? Esses protozoares têm um fator bastante interessante também. Eles têm o macro, que é o grande núcleo, e o micro, que é o pequeno núcleo. E é esse micro núcleo que é transportado de um para o outro no fenômeno da conjugação. A interconjugação é essa transferência de micro núcleos que acontece dentro desse grupo, certo? Esse grupo de protozoares geralmente são de vida livre, como, por exemplo, o paramécio, que é o principal exemplo, e quando cai vestibular, geralmente se baseia nesse tipo de celular. A gente também tem alguns que são até fixos em substrato, como os tintinílios, e tem a mórica, que é uma carapaça proteica de revestimento. E, para finalizar, a gente ainda tem o balantídeum coli. Esse já causa problemas para a gente, causa a doença chamada de balantidiose. A balantidiose é, na verdade, um processo inflamatório causado por ingestão desse protozoar. O que acontece? O protozoar é encontrado em água e alimentos através daquela forma que a gente viu na aula passada, que é a forma cistoide. A forma de cisto é a forma de latência no ambiente nosso. Então, na terra, ele vive nesse formato de cisto. Ingerindo cisto, ele vai passar por um trato digestório, e quando ele chega no intestino, ele explode. Nessa inclusão no intestino, interessante que esse P, diferente da maioria dos protozoários intestinais, ele ataca no intestino grosso, a maioria fica no intestino delgado, ele começa, então, ali, uma certa multiplicação e, posteriormente, a liberação de toxinas, que causam, então, ali, sintomas tradicionais de doenças do barrigo. Por exemplo, dominares, diarreia, ferro, são sintomas tradicionais desse tipo de doença. Bom, como é que a gente pode controlar a lavante de ósseo? Se uma doença que a gente pega por ingestão, é simples, é tratamento das pessoas doentes, mas também, claro, o saneamento básico. Evitar, então, o contato de fezes com alimentos e água que possam ser higienes. Além disso, claro que é higiene também. O que é essa higiene? É higiene pessoal, lavar a mão, a gente tomou banho, vamos fazer esse piso enquanto, tá? Temos a higiene de água, que é filtrar e ferver a água, e também, claro, a higiene de alimentos, lavar bem os alimentos ou cozinhar bem os alimentos. Certo? Quando se usa, por exemplo, água sanitária, para higiene de alimentos, é possível. Dá para dar um banho de que boa, né? Uma pequena porção, se eu não me engano, é uma tampinha, uma quantidade mais ou menos simples do diário, tá? A gente, claro, pode muito bem utilizar o vinagre, que é um ácido que é também bastante importante nesse processo. Beleza? Além, no caso, de um aqui dos filiados, outro grupo bastante importante para a gente é o grupo dos sarcodinos. Os sarcodinos ou risópolis têm esse nome por quê? E o pó da referente até são esses fezinhos que são os seus pseudópolis. Essa expansão da membrana, que você já trabalhava, por exemplo, na parte da psicologia, que expande e permite, então, a fagocitose, o lubamento por parte de alimento e também a locomoção do protozoário. São células bem grandes, as maiores células dentro do reino protista, dos protozoários. E existem dois grupos bem interessantes, que são os radiolários e os foraminíferos, que são formas, então, aqui, com uma carapaça externa calcária. E, por causa disso, são protozoários que sofrem com problema de descalcificação, algo que a gente vai comentar melhor quando chegar lá no reino animal e falar do filme quimidário, certo? Bom, além disso, alguns são comensalistas, principalmente a gente tem que destacar a entamoeba coli, protozoário intestinal, comensalista, por quê? Viva lá, mas não causa mal a ninguém. Quando esse protozoário sai nas férias no formato de cisto, se esse cisto for identificado em teste laboratório de água, e a gente passa a chamar ele de coliforme fecal, e ele é utilizado para essa análise ambiental. Bom, mas esse grupo tem um problema sério, que é a doença conhecida como amebíase. A amebíase é uma doença gastrointestinal causada pelo protozoário em taboé bispolítica. Dentro dessas gastrointestinal que a gente vai trabalhar hoje, era mais grave. É um tipo de protozoário, então, aqui, dos grupos sarcodinos, e está relacionado, então, à falta de desgoto também. Então, há alimentos contaminados pela sua forma cistoide. Quando esse protozoário é ingerido na sua forma de cisto, ele vai para o trato digestório, passando pelo estômago, ou eclode, então, ali do cisto. A sua forma tradicional chamada de profozoíde, forma multiplicativa, que vai escondida dentro do intestino. Ali, ela pode tomar duas ações. Ou ela pode partir para o chamado incistamento, formar novos cistos e sair nas fezes, ou ainda, ela pode, então, continuar a infecção no corpo, causando infecções mais graves e regiões distintas, como, por exemplo, nos pulmões, no fígado, ou até mesmo no encéfalo. Então, é uma doença que a gente tem que destacar aqui. Os sintomas, dores abdominais, diarreia, melena, que é o comprimento dos vasos intestinais, dos vasos intestinais, então, a diarreia sai do sangue, e isso permite entrar todo o protozoário para o sistema circulatório, chegando a causar infecções internas, como até já estou comentei com vocês. E a encefálica pode levar ao óbito, como causando meningite. Ou uma doença, uma meningite causada no protozoário. Isso é interessante, porque o pessoal costuma achar que meningite é só bacteriana, cara, só não vi planta causando meningite, o resto é tudo causa. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque a meningite não é só de um tipo de sangue que é causador. Qual é a melhor maneira de evitar, então? Serimento básico, certo? Higienização da pessoa, higienização dos alimentos, e automaticamente, como a gente já viu aqui, é o comentário do tratamento de doenças. Perfeito? Agora a gente vai, então, para o outro grupo de protozoários. O grupo de protozoários que a gente tem agora são os chamados mastigóficos. Os mastigóficos também são chamados de flagelados, porque, como o nome já diz, apresentam flagelos para locomoção. São, geralmente, aquáticos, só que o flagelo ajuda a bastante nessa locomoção, e muitos deles são parasíticos. É o grupo que mais apresenta parasitórios. A gente vai nessa primeira parte da aula, vou te dar em duas partes, que são do quadro. Essa primeira parte da aula que a gente vai ver aqui é referente a duas doenças desse grupo. Causada pelas diárias intestinales e causada pelo tricomonas vaginales. Então, a gente tem aí, primeiro, a giardíase. A giardíase é bem parecida com a abalantidiose. É uma doença que a gente pega com a ingestão do cisto do diárdia intestinales. Então, a gente ingere esse protozoário na sua forma cistoide, vai para o trato digestório, e lá começa a causar intoxicações. Mas ele ataca, então, o intestino delgado. Só que a giardíase, geralmente, ela é assintomática. Tu não tem sintomas dela. Então, ela se está lá dentro, e ela vai liberando cistos e tu está liberando sem saber. Certo? Algumas vezes, tem um sintominha que é uma diarreiazinha, uma febrezinha. Outras vezes, a diarreia, o pessoal acha, ah, deve ter sido aquela coxinha que eu comi no T100, coisa light. Tá? Mas, é no caso, uma contaminação de um protozoário. Bom, então, para evitar, como é que a gente faz? Tratamento das pessoas contaminadas, servento básico e higiene geral. Outra doença interessante do grupo é a tricomonias. Tricomonias é causada, então, pelo tricomonas vaginárias. Pelo nome vaginário, dá para ver que não pega o dedão do pé. É uma DST. Então, dessas doenças de protozoários, é a única que é claramente uma DST. Certo? O contágio, então, é pelo ato sexual, desprovisto de preservativos, ou objetos contaminados também, como roupas, por exemplo, podem permitir a transmissão dessa doença. Quais são os sintomas? Bom, tudo começa com uma coxelina, uma oritrite. Dá uma coxelinha ali e, com o tempo, ela pode gerar, então, feridas. Certo? Essas feridas são associadas ainda a corrimento mal cheiroso, uma chinguinha bem chatinha, que é tradicional dessa doença. Outra coisa é que muitas DST se associam, principalmente aquelas que ficam no estado isogênico, viral, e podem se manifestar depois. É muito comum, por exemplo, mulheres que têm HPV e desenvolvem as decomunias, podem, porventura, desenvolver também o HPV. Ah, então, pode ter o desenvolvimento das duas doenças ao mesmo tempo. Bom, com isso, a gente pode ver como é que a gente pode acabar com essa doença. Bom, podemos fazer um tratamento para as pessoas doentes, claro, é sempre importante, principalmente quando você tem um parceiro sexual, no caso das mulheres, tiver um homem com um parceiro sexual, os homens geralmente são assintomáticos. Então, quando a mulher se medica, o homem também tem que se medicar, mesmo que ele não tenha, então, ali, o sintoma da doença. Porque, quando ele está contaminado, ele vai recontaminar a parceira sexual. Certo? E outro, claro, é a higiene, higiene geral, e o preservativo. Com camisinha, não tem problema. Se usar camisinha, aí automaticamente facilita a doença. Certo? Então, essa é a primeira parte da aula. A gente vai para uma próxima parte agora, onde a gente entra com os seus escritores. Até daqui a pouco, pessoal.